No teu deserto, Deus vai te dar ideias que em algum momento Deus vai torná-las públicas. No teu deserto, Deus vai te dar promessas que em algum momento Ele vai torná-las públicas. No teu deserto, Deus vai forjar o teu caráter. Em algum momento, o teu caráter forjado vai se tornar público. No teu deserto, Deus vai alinhar o teu coração. Em algum momento, o teu coração alinhado vai se tornar público. Porque o deserto, pega isso aqui, irmão, é uma expressão tão forte do cuidado de Deus que Deus prefere te recolher do meio de todo mundo pra te tratar do que fazer isso enquanto todo mundo vê. A gente precisa falar, Jesus, obrigado pelos desertos, porque o Senhor me tirou do meio de todo mundo pra me alinhar enquanto ninguém via. E agora que eu fui alinhado, o Senhor me trouxe de novo pro meio de todo mundo pra que a dupla honra do Senhor fosse vista por todos. Deus é um bom Pai, Ele não quer gerar traumas em você, Ele te educa em lugares onde ninguém te vê, mas Ele te exalta pra que todos vejam. Jesus diz que somos como estrelas brilhando no universo. Diz que a luz não pode ser escondida ou colocada debaixo de uma mesa. Pelo contrário, ela precisa ser colocada no lugar mais alto. Irmão, o mesmo Deus que te alinha em secreto, te exalta em público.